E eu queria compartilhar com vocês algumas coisinhas que essa semana Deus tem falado conosco. Vamos orar primeiramente? Pai, nós te louvamos, te agradecemos e nessa noite te pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco, que a Tua Palavra possa alcançar os nossos corações e atingir, Pai, o fim que o Senhor deseja, que é a transformação da nossa vida, que possamos sair daqui desafiados a ter uma vida diferente. Em nome de Jesus, não permita nessa noite que qualquer palavra que saia da minha boca tenha qualquer, alguma palavra seja minha ou algo que venha de mim mesmo, mas que a palavra seja a Tua e que nada, Senhor, nada que se diga, possa ser de opinião pessoal, mas a Tua Palavra possa ser ouvida nessa noite e que nós possamos ter ouvidos atentos para entendermos a Tua Palavra. Nós te pedimos isso em Teu nome, Jesus. Amém. Abram a Bíblia em Josué 3, de 1 em diante. Diz assim. De manhã, bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Setim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. E três dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo. Quando virem a Arca da Aliança do Senhor, o seu Deus e os sacerdotes levitas carregando a Arca, saiam das suas posições e sigam-no, mas mantenham a distância de cerca de novecentos metros entre vocês e a Arca. Não se aproximem. Deste modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo, santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. E disse aos sacerdotes, levantem a Arca da Aliança e passem à frente do povo. E eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo o Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a Arca da Aliança. Quando chegar às margens do rio do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas, venham ouvir a palavra do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vós e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, o hititas, os eveus, os fariseus, os gigazeus, os amorreus e os jebuzeus. Vejam a Arca da Aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, pois, escolham doze israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregavam a Arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puseram os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas farão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante. O Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. Assim, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram nas águas. E a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha de grande distância, perto da cidade chamada Adã, nas proximidades de Zeratã e as águas que desciam para o mar da Araba. O mar salgado escoavam totalmente e o povo atravessou o rio. Porém, os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança do Senhor pararam firmes no meio de Jordão e todo Israel passou com o pé enxuto atravessando o Jordão. Meu irmão, eu estive lendo, como falei essa semana, esse texto e me marcou muito, porque eu estava acostumado a ler esse texto e eu nunca parei para ver algumas coisas. Mas antes de entrar nesse texto, eu queria dar um contexto histórico para você do que estava acontecendo. Israel, ele esteve escravo no Egito por mais de 400 anos, por cerca de 400 anos. E depois de 400 anos no Egito, o Senhor libertou o povo por meio de Moisés. E o povo foi levado ao deserto e passou, chegou às beiras do rio, do rio não, do mar vermelho, e os mar vermelhos se abriu, e eles passaram pelo mar vermelho, e aí começou uma peregrinação pelo deserto. Então Moisés, ele envia, chegando perto da terra prometida, ele envia 12 espias. Quais os nomes deles? Sabe o nome de dois? Josué e Caleb. E os outros dez? Quando, depois que eles viram a terra, Josué e Caleb falaram, a terra é cheia de gigante, mas o Senhor a vai entregar em nossas mãos. Os outros dez se amedrontaram. Meu irmão, aqui tem uma pequena aplicação para nós. O Senhor, nós seremos lembrados, não pela nossa covardia, mas quando tomarmos uma atitude de fé, aqueles dez, nós todos não sabemos, e quero ver quem é a pessoa que sabe o nome dos dez, mas daqueles dois que tiveram uma atitude de fé, o nome deles foi lembrado. O teu nome vai ser lembrado na tua casa, aonde você caminhar, não porque você tem um nome bonito, não porque você é crente, mas pela atitude de fé que você tem. Se você recuar, o teu nome vai ser esquecido e mais triste, o nome de Jesus não vai ser glorificado, porque é esse nome que nós queremos que seja lembrado, não o nome, não o nosso nome. Nós lembramos de Josué e Caleb, do nome dele, porque eles honraram ao nome de Deus, que nós possamos ser lembrados como alguém que viveu o nome de Jesus todos os dias. Jesus, então esses dois espias voltam e o povo, pela rebeldia do povo, o povo não entra na Terra Prometida e passa 40 anos no deserto. Depois de 40 anos, esse povo novamente chega às margens do Rio Jordão. Josué, que é macaco velho, falou, acho que vou enviar só dois, né? A última vez que foi doze, acho que não deu certo, vou enviar dois. Eles foram, viram a terra e voltaram para Josué. E nesse contexto, Josué falou, agora é hora. Deus falou para Josué, agora é hora. Aonde você plantar a planta do teu pé, você vai possuir, Josué. Eu tenho dado por herança. Legal, né, meu irmão? Quantos gostariam dessa promessa? Aonde você puser a planta do teu pé, o Senhor te tem dado por herança. Boa promessa, né? Depende. Para Josué, ele estava falando, Josué, aonde você puser, ele estava dizendo, Josué, pisa na terra do inimigo. Meu irmão, ele estava falando, Josué, é teu. Eu estou te dando por herança. Você vai levar esse povo a conquistar. Mas você vai ter que ir lá em Jericó. Você vai ter que ir lá em Ai. Você vai ter que estar na terra dos inimigos. Nós queremos as promessas de Deus, mas não queremos viver o que vai gerar a promessa. Queremos que ela venha assim, no estralar de dedos. Então, Josué chega nesse momento e o povo fala. Ele fala para o povo, o Rio Jordão vai parar. Olha que promessa. Uma promessa diferente de tudo que o povo tinha visto. Aquele povo era muito novo quando viu o mar vermelho se abrir. E agora tinha o Rio Jordão em sua frente. E fala a palavra que quando os sacerdotes puseram os pés no rio, o que aconteceu? As águas pararam. E foi nesse texto que Deus falou muito comigo. Eu compartilhando, inclusive, com o meu pai, com o Dirceu, com a Kátia, terça-feira de manhã, o que Deus tinha falado comigo quanto a esse texto. Porque naquele momento, eu sempre olhei e falei, as águas pararam. Legal. Só que, fala que as águas pararam aonde? Em Jericó? Vocês leram aí em Jericó? Não. Fala que as águas pararam em Adã. Falei, aonde que fica Adã? Será que fica perto de Caçapava? Não. Adã. Onde fica Adã? Adã ficava 25 quilômetros da onde aquele povo estava. De 25 a 30 quilômetros. Era distante, meu irmão. As águas não pararam aonde o sacerdote estava. Não é assim que coloquei o pé e parou. Ah, que bonitinho. Não. Ele colocou o pé e tinha 25 quilômetros de correnteza para correr ainda. Quando ele colocou o pé, as águas não pararam imediatamente. Mas as águas foram parando. Foram 25 quilômetros. Mas a Bíblia diz que entre os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança e o povo, tinha uma distância de 900 metros. Imagina aquele povo. Pensa lá, Dani. Aquele povo, cerca de 2 milhões de pessoas. É 2 milhões ou é 2? 2 milhões, né? 2 milhões de pessoas. Ali, tinha uma distância de 900 metros. Eu fui pescando no Google Maps. Quanto que daria para alguém andar a pé 900 metros? Deu cerca de 13 minutos. Agora, imagina aquele povo. Não tinha televisão na época. discípulos do pastor Eros. Com aquele monte de filho. Com mulher. E com coisa para carregar. Imagina o tempo que demorou. A mulher olhando para a mulher alheia. Olha lá, você viu o que está levando? Está pegando coisa nossa. A mulher é uma benção, meu irmão. Com mudança, então, graças a Deus, o céu é céu porque lá a casa está pronta. Não tem que fazer mudança, né? Mudança não é de Deus. Fazer mudança de casa é uma coisa que não é boa, viu? Puxa, eu não gosto muito, não. Então, imagina a mulher carregando. Não quebra. Pega com cuidado. E vão lá. Eles vão lá para atravessar esse rio. 900 metros. 2 milhões de pessoas. Eu te garanto. E aí eu fiz um cálculo. Eu fiquei meio... Quase que um físico. Comecei a fazer cálculo. Lembrei do meu tempo lá. Força delta S igual delta T e não sei o que lá. E não lembrava mais nada, na verdade. E fiz uma regra de três básica. E eu vi que no rio Amazonas, em certa vez, quando ele estava muito cheio, o rio, a correnteza do rio, chegava a 400... A 400, não. A 40 quilômetros por hora. Então, eu fiz um cálculo. Se lá falavam que o rio Jordão estava com uma correnteza forte, eu pensei, será? De repente, vamos pegar, então, essa média de 40 quilômetros por hora. 40 quilômetros por hora, correndo 25 quilômetros, o povo... O rio demoraria para correr, segundo os meus cálculos, os matemáticos aqui, digam que se eu estiver errado, 37 minutos e meio. É isso? 40 quilômetros por hora. Correndo 25 quilômetros, daria 37 minutos e meio para percorrer o rio. Enquanto ele parou, a primeira vez que o sacerdote pisou no rio, até as águas cessarem, demorou 37 minutos e meio. O que tem tudo isso a ver? Tem a ver com a pregação, Bruno. O que você está fazendo? Eu estou quase dormindo. Estou quase indo embora. Calma, meu irmão. Sabe o que isso quer dizer? O povo, quando ele chegou lá, 2 milhões de pessoas carregando coisa, com uma distância de 900 metros, o povo chegou e viu o rio aberto. Viu o rio parado. O povo não presenciou o rio Inus secando. Ele viu o rio seco. Porque essa distância de 900 metros, com 2 milhões de pessoas, com crianças, mulheres, famílias andando 900 metros até chegar no sacerdote, eles não viram certamente o rio se secando. O povo não viu o milagre. O povo viu o milagre. Mas ele não vivenciou o milagre. E o que eu queria pregar nessa noite é a diferença entre viver e ver o milagre de Deus. Quem você queria ser, meu irmão? O povo ou o sacerdote? Os sacerdotes, quando eles pisaram nas águas, eles disseram, Ixi, zicou. Senhor, pisamos. Não vai acontecer nada? 37 minutos e meio, meu irmão. Eu creio de um batimento mais forte no coração. Josué olhando e falando, meu Deus, será que essas águas pararam? Porque eu não estou vendo nada. Há 25 quilômetros, eu não enxergo se parou ou não. E eu queria ver com vocês três casos de pessoas que viveram o milagre de Deus. O primeiro deles se chama Lázaro. Quem foi Lázaro, meu irmão? Lázaro, ele era um amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, e certa vez chegaram a Jesus e disseram, Senhor, aquele a quem tu amas e estás doente. E fala que Jesus esperou em Jerusalém, na Judéia, ainda dois dias até descer a Betânia. E quando ele chega a Betânia, Lázaro está morto e já faz quatro dias. E ele chega lá e Marta, Marta é fantástica, né? Ela chega lá e fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei que tudo que pedires ao Pai, ele te concederá. Ele fala, Marta, teu irmão há de ressurgir. E ela diz, eu sei, Senhor, eu sei, sim, lógico que eu sei. Ele há de ressurgir nos últimos dias. Como eu não sei, eu sou uma ótima aluna, Senhor. E aí o Senhor fala, não, Marta, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Cresce-tu nisso? Sim, Senhor, eu creio. Maravilha. Chega então Maria, fala assim, Marta, dá um toque, Maria, Maria, o mestre quer falar com você. E ele vai lá, Maria vai lá e se prostra aos pés de Jesus. E diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ela simplesmente se prostra. Não é o assunto, mas, meu irmão, pare de dizer que você sabe. Sabe por quê? Porque no momento em que Jesus chega para tirar a pedra do túmulo, fala assim, arranca a pedra. Eu quero fazer um milagre. E aí Marta pula na frente e fala, Senhor, já cheira mal, pois tem quatro dias. Ela não cria que Jesus podia fazer um milagre, por que então ela impediu? Meu irmão, muitas vezes nós sabemos muitas coisas. Eu sei, eu sei e eu sei. Mas na hora do milagre nós estamos à frente do Senhor impedindo o milagre. Pare de saber tanto e comece a se prostrar mais. O lugar que você mais sabe é quando você está prostrado aos pés de Jesus. Você não sabe quando você conhece versículos de cabo a rabo. Saber muito não te faz um cristão. Um verdadeiro cristão não é medido pelo seu conhecimento, mas pela sua entrega. O quanto você se entrega mostra o quanto você é um cristão. Logicamente que sem conhecimento da Bíblia você jamais vai conseguir se entregar. porque ela vai te transformar. Mas não seja um doutrinário, um doutrinador cristão. Eu sei, eu sei, eu sei. Vamos discutir assuntos teológicos, passar noites a fios discutindo assuntos teológicos enquanto o mundo está perdido lá fora precisando de um milagre. Nós somos muitos doutrinários, meu irmão. Que o Senhor possa nos tirar essa doutrina e nos tornar mais práticos. o Lucas pregou e disse hoje quanto àquela mulher que não sentiu quando o indígena pregava os índios e disse como foi teu chamado? O chamado é obediência, eu simplesmente obedeci. Meu irmão, o Senhor tem nos chamado e comissionado a todos nós. Ide por todo mundo pregar o evangelho. isso não é um privilégio meu ou de algum, é de todos nós. E talvez tenham lugares que somente você possa chegar. Que o Senhor te levante e dê capacidade para que você possa chegar nesse local. Ousadia para pregar. Então, Jesus chama Lázaro. Lázaro, vem para fora. e Lázaro sai todo atado. Me impressiona esse milagre. Quantos gostariam de ver esse milagre? Gostaria de ver esse milagre? Eu gostaria de ver. Quantos gostariam de viver esse milagre? Porque aí nós estamos falando de Lázaro. O único que viveu o milagre foi Lázaro. Todos viram o milagre, mas Lázaro viveu o milagre. Meu irmão, você quer viver o milagre? Lázaro teve que morrer. Está disposto? Está disposto a abrir mão? Ou não? Está disposto a dizer eu não quero mais o que me é precioso? Meu irmão, você somente vai ter aquilo que o Senhor tem para te dar quando você estiver disposto a morrer. enquanto você guarda isso com você você não tem o que o Senhor quer te dar. Você quer viver o milagre da ressurreição? Então deixe, entregue, renuncie. Agora não venha me dizer que não há mais solução para o teu casamento, que não há mais solução para a tua vida, para o teu emprego, porque isso é uma mentira do inferno. Porque há solução. Porque eu e você temos um mestre, um mestre que ele é capaz e ele é vivo e poderoso para dizer ressuscita aquilo que está morto. Mas ele deixa morrer, meu irmão. Você quer vivenciar um milagre? Você precisa então de uma impossibilidade, porque enquanto você pode, não é milagre. Enquanto você acha que você consegue, não é milagre. você acha que você consegue transformar a tua esposa? Você acha que você consegue mudar a vida do teu filho? Não consegue. Você acha que você consegue transformar a vida do teu marido? Mudar a situação que você vive? Não consegue, meu irmão. Enquanto você está lutando, o diabo está feliz com você. Agora quando você se rende, aí o senhor chega. Aí o milagre chega. Mas não é imediato. Foram quatro dias. Em Hebreus 10,36 abram Hebreus 10,36 diz assim com efeito tem desnecessidade de perseverança para que havendo feito a vontade de Deus alcanceis a promessa. Meu irmão, o milagre daqueles sacerdotes não foi imediato. Eles teriam todos os motivos para falar eu vou sair dessa água. a coisa não está acontecendo. Talvez você tenha todos os motivos para desistir do teu casamento. Todas. Mas não acontece nunca, Bruno. Eu digo para você permaneça que o milagre vai acontecer. Aquele que prometeu é fiel para cumprir, meu irmão. Nenhuma das suas promessas vão falhar. mas eu tenho que dizer uma coisa. Todas as promessas de Deus são condicionais. Há uma grande confusão em entender algumas coisas. E por isso alguns irmãos levantam algumas doutrinas que não são muito bíblicas. Nós temos que entender que o amor de Deus ele é incondicional. Ele nos amará sempre. E amará inclusive as pessoas que estão no inferno. O amor dele não cessa. Deus ele é amor. Deus ele ama e amará sempre. Mas todas as promessas de Deus são condicionais. Todas. Para você ser salvo você tem que crer. Para você ver o milagre. Existe uma música, eu não sei qual é a cantora, acho que é Gabriela, alguma coisa, Rocha, acho, que fala que é preciso molhar os pés na água para que o milagre aconteça. Sabe, fique lá meu irmão, dá medo, eu não estou dizendo que tem momentos que você fala será, eu não estou dizendo que não tem momentos que você tenha um receio de não dar certo, mas eu digo, permaneça, permaneça, porque o milagre vai acontecer. necessitais de perseverança para depois de ter feito a vontade de Deus possais alcançar a promessa. Você fez a vontade do Senhor, você fez tudo certinho, assim como aquele sacerdote, se fizeram tudo certinho, mas tem um tempo de maturação da promessa, o milagre vai acontecer, é questão de tempo, agora não saia da água, se aquele sacerdote tivesse saído, acabava o milagre. Permaneça, meu irmão, não desista, coragem não é não ter medo, coragem é você agir mesmo com medo, o corajoso não é aquele que não tem medo, isso se chama inconsequente, maluco, o cara não tem medo de nada, isso é inconsequente, Deus não nos chama a serem inconsequentes, ele nos chama a ser corajosos, corajoso é aquele que olha o medo e o enfrenta, Deus está te chamando a ser corajoso, e por isso ele fala para Josué, Josué, ser forte e corajoso, as situações vão ser adversas, mas continue, as situações podem ser adversas na tua vida, meu irmão, mas não pare, tem um segundo homem, que se chama não tinha nome dele mesmo, por isso que eu não sabia o nome, mas aqui é o gadareno, esse gadareno aqui, ele tinha um nome, quando Jesus perguntou o nome dele, ele falou legião, mas interessante que esse gadareno, ele vivia nos sepulcros, ele era um cara terrível, andava despido, imagina quem ser no inferno, se hoje nós temos esses mendigos que são vestidos, imagina aquele cara pelado, naquela época, devia ser uma cena terrível, imagina, então estava lá, e quando ele chega na região de gadareno, aquele demoniado se prostra, e Jesus expulsa aqueles demônios pelos porcos, e os porcos vão e vão se precipitam pelo precipício abaixo e morrem. Uma vez eu fiz um cálculo, gordinho assim, quer ver quanto perdeu de comida, eu fiz um cálculo para ver quanto eles tinham perdido, dava para muitas rejuadas, não, eu fui ver quanto foi de comida, de comida não, de dinheiro, e deu quase um milhão pelos meus cálculos se já estivesse pronto para o abate, peguei o preço de uma rouba aqui, e me dava quase um milhão, prejuízo razoável, não é, meu irmão? Mas, quase um milhão, e aí a gente acha que aquela região, e normalmente, quando a gente fala de demônio, a gente fala que o demônio é o problema, não é? Ou o demônio é o problema, vai ir para a campanha da libertação, você tem um encosto na sua vida, rapaz, se eu tivesse um encosto de tudo que tem aquele nome lá, qualquer um tem aqui, né? Você tem problema na coluna, problema no pé, joanete, uim cravada, se você não tiver, se eu não tiver, meu irmão, você está bem, porque lá naquela lista que os caras colocam, você tem alguma coisa de lá, há um encosto sobre a tua vida, sabe? Quando se fala de libertação, se fala em expulsão de demônio, meu irmão, libertação não é expulsão de demônio, sabe por quê? Olha que interessante, quando ele chegou na região de Gadara, os demônios se prostraram, não foi? Então, Jesus expulsou os demônios, mas depois chega o povo da cidade, um povo capitalista, um povo que viu a perda que tiveram, rapaz, Jesus me deu um prejuízo de um milhão, e o que que eles fazem? Jesus, vai embora, meu irmão, demônio não expulsa Jesus, o que expulsa é um sentimento egoísta no meu e no teu coração, o que expulsa são as nossas raízes de orgulho, as nossas raízes de soberba, muitas vezes estruturas falsas que criamos, o amor ao dinheiro, o poder, isso expulsa Jesus, tem gente que não brigar com Jesus, brigar com demônio, meu irmão, não briga com demônio não, muitas vezes ele fala pra Deus, Deus, eu não fiz nada, eu tô aqui quietinho, meu irmão, o meu e o teu coração podem expulsar Jesus da nossa vida, o demônio não, o demônio não tem poder sobre a minha e tua vida, meu irmão, agora eu posso dar vazão a esses sentimentos, a esses dardos infernais e expulsar Jesus, quem que era o problema da cidade, o gadareno ou o povo? O gadareno ficou bem, o povo expulsou Jesus, e o gadareno, depois de curado, as pessoas se espantaram porque ele estava vestido, estava em sã consciência, o milagre não foi a expulsão dos demônios, foi a mudança no estilo de vida dele, porque expulsar demônio é fácil, conheço um menino com nove anos de idade expulsou demônio, expulsar demônio é fácil, o problema são essas estruturas que tem no meu e no teu coração, mas aquele gadareno, ele teve essas estruturas canceladas, transformadas, e a vida dele foi transformada, não foi o demônio que saiu simplesmente, a vida dele mudou, e aí Jesus o comissiona, ele fala, Senhor, deixa eu ir com você, e eu acho que para ele seria mais fácil que o Senhor, porque imagina, olha o que o mestre diz para ele, não, agora você prega aqui na sua casa, e ele prega naquela região, é uma região composta de quase dez cidades, e ele se torna então, um missionário naquele local, naquele local onde as pessoas sabiam quem ele era, naquele local onde as pessoas já tinham visto a nudez dele, naquele local onde ele era desprezado, fácil, né meu irmão, nós queremos viver o milagre de Deus, mas queremos ir para a Índia para ver o milagre de Deus, não meu irmão, a transformação da tua vida tem que começar na tua casa, e às vezes a gente acha que o grande milagre são grandes coisas Deus fazendo, eu estive pesquisando sobre ali como que foi que esse leito do rio Jordão cessou, e sabe o que eu descobri? Que algumas vezes na história, lá em Adã, é uma região onde tem paredes gigantescas de argila, e por algumas vezes na história, e a última foi em 1927, em razão de terremotos, aquela argila cai, e a última vez em 1927, ficou 21 horas o leito do rio Jordão parado, e arqueológicos, arqueólogos, encontraram as muralhas de Jericó, eu achei interessante, aliás, fica a dica para os irmãos, tem uma bíblia que se chama Bíblia Arqueológica, é muito boa, ela traz alguns contextos arqueológicos, eu não vendo, não é publicidade não, mas eu acho muito boa, e lá diz que os arqueólogos encontraram os locais das muralhas de Jericó, interessante, isso eu acho fantástico como Deus é, que fala que as muralhas estavam destruídas, não tinha mais nada, mas tinha uma partinha da muralha em pé, e eu falei, senhor, por que está em pé? E o arqueólogo não explica o porquê, mas, aí eu me lembrei da passagem, que os espias desceram pelas muralhas, porque Raab morava nas muralhas de Jericó, a muralha toda caiu, mas a casa de Raab não caiu, meu irmão, pode estar caindo tudo ao teu redor, se você tem o senhor, não vai cair, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas você não vai ser atingido, ah, está em crise financeira, não tem problema, irmão, quem cuida de você é o senhor, ah, eu vou perder o emprego, que perca, porque quem vai te sustentar não é o teu emprego, é o senhor, então Raab teve sua casa em pé, e então, acharam essa muralha, esse sítio arqueológico, e viram que tinha naquela época próxima, houve naquela região, um abalo sísmico, e teve um terremoto naquela época, na época onde o rio Jordão parou, e por isso, todas as vezes que o rio parou, ele parou porque caiu argila lá, pode ser, meu irmão, eu não estou dizendo o que é, mas pode ser, que o rio tenha parado, porque Deus mandou a argila cair, ah, Bruno, aí não tem milagre, não tem milagre, Deus mandar a argila cair naquele momento, para que o povo passasse naquele instante, isso não é um milagre, as vezes nós achamos que o milagre de Deus é que coisas extraordinárias aconteçam, mas o que Deus quer mudar são as pequenas coisas, estamos esperando os grandes milagres, esperamos transformações da nossa casa, da nossa família, do nosso emprego, do nosso ministério, e não percebemos que são pequenos milagres que o Senhor já tem nos dado, são pequenas atitudes, eu quero a restauração da minha casa, então comece a ter atitudes de fé, maridão, comece a amar tua esposa e a servi-la, ah não, mas isso não é um milagre, é, mas isso é algo comum, sim, mas Deus vai agir no comum e o comum se transformará no sobrenatural, eu tenho dívidas Bruno, então comece, se você não consegue pagá-las, junte um dinheiro por mês, quanto que você consegue juntar 10 reais, então junte 10 reais e Deus vai honrar a tua atitude de fé, Deus ele age no natural e transforma isso em sobrenatural, Deus ele quer agir meu irmão, pare de achar que precisa algo fantástico acontecer, preciso de um abalo nesse templo, neste local, nesta casa, para que eu saia do meu lugar e comece a fazer coisas, é assim, meu irmão, tem pessoas que querem ser alcançadas lá, não estou dizendo que todos temos que ir, mas ouça o chamado, o chamado não é uma vozinha te falando, às vezes são coisas naturais, coisas normais e simples, ah, eu quero tanto me envolver mais na igreja, eu quero estar mais envolvido, abre-se um trabalho novo, puxa senhor, eu quero tanto estar envolvido, não, não, tanto senhor estar envolvido, chacra, não, não, sabe, Deus manda coisas naturais, meu irmão, e você acha que não são sinais, não, são meras coincidências, saia do teu vil comodismo, seja para estar aqui, seja para estar na chacra, seja para estar em tremembé, saia do teu vil comodismo, não estou dizendo que quem fica está em um comodismo, é acomodado, mas você não pode ficar e ficar acomodado, se é para estar aqui, é porque Deus quer te usar aqui, então se levante aqui, existem ministérios e chamados aqui, que Deus quer te usar, agora, Deus não chamou ninguém para estar em uma cadeira, meu irmão, que Deus possa te levantar, e te tirar desse lugar que você está, para encerrar, eu queria falar de uma última pessoa, que é a mulher surfenícia, e vou falar dela rapidamente, a mulher surfenícia é aquela mulher que chegou aos pés de Jesus, o senhor, minha filha está terrivelmente demoniada, ele diz, ele não diz nada, primeiro ele só, depois, ela vem e fala, continua, e os discípulos despedem ela, senhor, mandem ela embora, ele fala, não, eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel, depois a mulher continua insistir, e aí Jesus disse, não é lícito tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos, meu Deus, Jesus levou aquela mulher ao último estágio, sabe, ele trabalhou com o orgulho dela, muitas vezes, o milagre para ela somente aconteceu quando ela se dobrou a última vez, às vezes Deus está querendo fazer um milagre na minha e na tua vida, mas essa raiz de orgulho e soberbo impede a ação de Deus, sabe porque você não consegue dizer a frase a tua graça me basta, porque Deus diz em 1 Coríntios, em 1 Pedro, 1 5, que ele resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça, como vai bastar a graça dele, se ele está resistindo em você e não te dá graça, por isso você é insaciável e ingrato em tudo, porque a graça não basta e jamais bastará, enquanto essa raiz de soberba e orgulho estiver no meu e no teu coração, o milagre então vai acontecer, aquela mulher surfenice ela poderia parar, na primeira rejeição ir embora, na segunda ir embora, quando chamou de cachorrinho, então nem se fala, mas ela persistiu, ela insistiu e o milagre aconteceu, Deus ele quer fazer um milagre, mas você não pode parar meu irmão, se você colocou o pé nessas águas, se o rio Jordão ainda não parou, há uma promessa de Deus, ele vai parar, a promessa que ele te deu, ele vai cumprir, porque ele não é homem, nem filho do homem, para mentir, Deus não mente meu irmão, e se ele te prometeu, isso vai acontecer, então coloque os pés na água, espere, espere com paciência, espere, como diz a música, estou esperando, esperando por ti, ainda que seja doloroso, estou esperando por ti, que você possa esperar esse milagre, mas que você possa permanecer, porque a palavra diz, que o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele, não sai desse lugar, o milagre vai acontecer, Deus está pronto, basta apenas uma espera, meu irmão, pare, pare de querer viver o milagre, e passe a vivê-lo, eu não quero ver o milagre de Deus, eu quero viver e ser o milagre de Deus, aonde ele me levar e aonde ele te levar, vamos orar? Pai, em nome de Jesus Senhor, nós não queremos, não queremos ser um alguém que simplesmente diz ser um cristão, mas queremos viver o milagre, não queremos ver, porque quando vemos o milagre isso não nos muda, mas quando vivemos o milagre, aí jamais seremos os mesmos, Senhor, nos faz viver novos milagres, Senhor, nos faz persistir, mesmo quando tudo parece contrário, nos faz permanecer nessas águas, ainda que elas não tenham parado, Senhor, há uma promessa, Senhor, há uma promessa para os nossos casamentos, há uma promessa para as nossas famílias, há uma promessa para o nosso emprego, para a nossa vida ministerial, Senhor, há uma promessa Tua, Pai, em nome de Jesus, e nessa noite, Senhor, possamos entender que já temos a promessa, e a promessa é o Teu Filho, Jesus, agora o resultado dela virá, Pai, é o Teu tempo, e não importa quanto tempo demorará, Pai, nós queremos permanecer no lugar de sossego e tranquilo, que é nos Teus braços, queremos estar ali, Senhor, como aqueles sacerdotes, ainda que no leito do rio, ainda que o sol apina em sua cabeça, nós queremos permanecer ali, Pai, ainda que a situação seja contrária, Pai, que nessa noite, eu e meus irmãos possamos tomar uma atitude de fé e dizer, eu vou permanecer neste local, eu não vou desistir da minha família, eu não vou desistir do meu esposo, eu não vou desistir da minha esposa, eu não vou desistir do meu filho, da minha filha, do meu gerro, da minha nora, da minha sogra, do meu sogro, não vou desistir da minha família, queremos, Pai, confiar que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e esta é a tua promessa, Senhor, com os olhos carnais ainda não vemos, mas podemos ver, Pai, com os olhos espirituais, essa água cessando, o tempo vai chegar, Senhor, a promessa vai chegar, Pai, nós dizemos, declaramos nesta noite, que nós queremos que a promessa chegará, Pai, nós queremos viver, Pai, nos faz viver o teu milagre, nos faz ser o teu milagre, que por onde quer que caminhemos, as pessoas digam, eis um milagre ali, que as pessoas possam olhar para nós, e a ninguém enxergar, senão até o filho Jesus, Pai, que isso seja real, nas nossas vidas, nós te pedimos isso em teu nome, Jesus, amém, e amém. amém.